Olha aí, pessoal, a dona Fefeta, ai, fetócia, andou aprontando, andou aprontando, apareceu uma perebinha no pescoço da Fê, né, Leludo? Apareceu uma perebinha no pescoço da Fê, e a Fê ficou coçando, 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 a gente teve que botar isso a proteção aqui. Proteção, porque senão a Fê fica coçando, o negócio fica ali, não sara nunca. Leluda, é a Lena Gatina do Leludão, é a Leninha do Leludo, olha lá, Leninha do Leludo. Mas voltando aqui ao caso da dona Fefeta, como é bom quando a gente tá doentinho, né, Fê? Ganhar um presentinho assim, né, um mimo, um mimo pra gente se sentir melhor, por isso que eu tô presenteando a Fê, Fala, tá de olho já. Eu vou presentear a Fê com box petico exclusivo pra Fê Feta, enquanto as duas ali ficam ali pirando cabeção, a Fê Feta vai ganhar um box petico exclusivo, não adianta olhar a Leludo, exclusivo pra Fê, aí ó, ai que delícia, o bifinho da Fê, o vinho de Páscoa pra Fê, o coelhinho pra Fê, pra Fê sarar rápido, é a gente poder tirar esse negócio aí da cabeça dela, né, pessoal? A Fê merece! E, aproveitando o ensejo, assinando o box petico, Leludo, através do nosso cupom, é esse cupom aqui, PAIDONINÃO, você ajuda a chácara ninônica, ajuda a Fê Feta e recebe esse maravilhoso box de Páscoa, e no primeiro mês você receberá a caixa do box petico com o dobro de itens, imagina só que fartura, que maravilha, hein? Então é isso, ó, vou deixar a Fê Feta aqui degustando o seu box petico, e as duas ali, ó, só nas brincadeiras, ainda bem que não vieram aqui atormentar a Feta, a Feta não pirou o cabeção. Então é isso, pessoal, o videozinho de hoje fica por aqui, apoie a gente através do box petico!